Eu estudei a Adam e eu sei porque a gente tá tomando hit kill Na real, eu tava tomando hit kill Porque a fruta que a gente tava usando Não tem modo, então eu tive a estratégia De usar a fruta com um modo Ou seja, se eu pegar a gomo E tipo, a G4 Baldi, eu botei um modo E nesse modo eu ganho resistência, tá ligado? Mas se eu ficar aqui no cru Eu não tenho resistência, mano Tipo o gomo, tipo essa aqui, ó Você tem a gominha aí? Tem, olha o que eu tenho também Fragmento de haki, haki do rei E o haki do luffy, ou seja Eu tenho muito haki também Você tem o haki do rei do luffy? Eu tenho haki do luffy Se eu te falar que eu vou ter que fazer o meu, mano Cara, e eu consigo fazer o haki do rei Em buído Consegue mesmo? Eu vou fazer o meu só na final, mano Não, eu não vou usar o meu só na final Não, não, eu vou fazer o meu só na final Pronto, tá aqui, então tá, safe Pô, falando nisso, eu tô com muitas chaves, mano Só que eu gastei todo o meu dinheiro, tá ligado? Fala um segredo, já pega a gomo que tá aí, mano Que eu vou ter que, eu tenho Eu tenho, mano, calma aí O que? Tu tem fragmento de haki? Fragmento? Tenho É, tipo, deixa eu ver quanto eu preciso Fala aí É, calma aí, sete, oito É, preciso de dois Dois? Calma aí que eu já pego, então Deixa eu só guardar essas frutas aqui que eu peguei aqui Acho que é dois Dois? Deixa eu ver se faltou dois É, falta dois, só Dois aí, ó Tá, cadê? Você tem a... Você tá com a goma aí? Tá na minha chuca branca aí, filho Ai, grande chuca branca Caraca, a goma me traz muita nostalgia, velho Caraca, mano E outra? Eu tô com dragão clau também, filho Eu consigo colocar a fiação 5 na sua espada, mano Quer ver? Coloca aí, filho É, a fiação 4 Ah, eu não consigo dropar Não consigo dropar Ah, não consegue... Eu já sei Tô, 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 tô Tô com light Usa isso daqui Usa isso daqui No shift Pô, garoto Deixa eu tirar Deixa eu tirar Deixa eu tirar o meu chapéu de palha Porque ele dá a regeneração Isso Usa isso Aí você... Aí Pega o seu bagulho de ataque na mão Tá, a fiação são os 4 Pronto, agora você dropa pra mim Qual é? Foi invisível pra mim Ah, depois volta Depois volta Quando é assim, volta depois Beleza Ai, que saudade de usar isso daqui Crinzo Caraca É, eu falei que eu não ia usar Porque é muito fácil, mano Mas Cara Se liga Pronto, agora eu já fico bem mais resistente, mano Cara, só que eu preciso... Aham Eu preciso achar um do Flamingo, véi Porque achando um do Flamingo Eu pego e faço minha raid, mano Preciso fazer um raid Aqui, do Flamingo aqui, véi Aonde? Eu já vejo um do Flamingo por aqui Por aqui? Ali, ali, ali Achei, achei Mano, eu vou fazer minha raid, cara É, pode te ajudar a fazer raid? Será? Claro que pode, mano Porque aí eu vou que eu já desperto minha fruta Já vou arregaçar Outra Eu tô de Dragon Clown, mano Dragon Clown? Eu não sei qual dos três ataques é minha É melhor, eu tenho Explosion Clown Dragon, Nick Clown E Immortal Clown Mas eu só posso te dar dois no inventário Mano, é um que é a Explosão, tá ligado? Explosion Clown? Então eu vou usar só ele Não, é uma Explosão Depois você testa Testa nem NPC Tá Eu vou testar aqui, então Na raid, vai Calma, calma, calma Tem que vir aqui com o Dofa Aí eu pego aqui uma estrela Calma Eu pego outra estrela É, agora eu vim aqui E... Calma Aí, tô com a raid Boa Cadê? Vem pra cá, vem pra cá Vamos spawnar a raid aqui Calma aí Antes deixa eu... Deixa eu me transformar então Antes Calma Pera Aqui E... Bem Soltei a raid Cadê a raid? Nossa senhora Calma Cuidado Ô, dá o seu dano com a mão da Nika Não, tô dando com um raio Tem um de 40 de dano com a mãozona Não tem? Não, não tem mãozona Então deixa que eu bato nele Deixa que eu bato nele Eu posso dar um chutão Não, não, não dá um chuta não Deixa que eu bato Aqui, eu... Deixa que eu te... A sua Gear 4 dá mais dano que a minha Nika A minha Gear 4? É Cara, não sei Eu tenho força 7 Beleza Eu tenho força não aparece Ah, eu tenho força 8 Não aparece você dá mais dano Não, é porque eu tô usando a espada, tá ligado? De pata de... De afiação 4 Ah, verdade Aham Então aqui é bem de boa Uh, eu tenho que colocar a afiação 4 na espada do... Do Shanks, né mano? Eu tenho a espada do Shanks e eu não tava usando, velho Calma Cara, vai ser bem de boa se eu conseguir fazer essa raid aqui o mais rápido possível, mano Tá, eu tenho que fazer antes do... Do tempo da minha... Da minha Gear 4 acabar Mano, aí eu vou pegar força 7 Eu vou ficar um só lá atrás da força da Nika Mas não tem problema não Obrigado Eu vou matar esse bichinho Aperta dele Quanto você tá de resistência? É... 4 4? GG, mano Tá igual a 4 também? Quando eu ativar sim Aê, vamos ver se foi Baldman Aê, Baldman, mano GG, GG Caraca, Crisão Agora eu já tô bem, mano Agora eu posso lá Aperta de estudar do Shanks Mano, eu vou ficar com a banda no jogo por enquanto, velho Você vai ficar com a minha? Uma hora É, na hora eu vou... Uma hora e depois eu mudo Mano, tem um Oden aqui, velho Será que dá pra gente chegar a essa ele? Eu quero a espada dele Não sei, mano A espada do Oden é... Olha o Mihawk Ele vai pegar o ouro Ó Tá Deixa eu ver Eu tô dando ele, eu tô dando ele Ele não me ataca Não? GG, então arrebenta ele aí Não, já que ele não te ataca Eu vou atacar o Mihawk, mano Vai mesmo, filho Vou usar aqui, eu sou o Mega Kick Eu vou atacar o Mihawk, velho Calma, guarda isso aqui Espera aqui, agora é Snake, velho Calma Agora sim eu fico bolado, mano E pior que eu tenho carne de Sia Eu tenho carne de Sia Não, mas eu não sei se vai valer a pena Porque eu tenho minha regeneração, mano Já conta com o bagulho muito Calma aí, cadê Beleza Agora o Mihawk toma Nossa, eu tô dando muito dano, mano Ô, o laço do Oden dá mais regeneração que o Chapéu de Palha Não dá? Dá Nossa, eu dou muito dano no Mihawk, velho E eu bati sim Eu acho que eu bati sim Querendo o Ringling, mano Caraca Eu tô dando muito dano no Oden também, velho Já era, já era o Mihawk Já era o Mihawk Já era o Mihawk Já era o Mihawk Não, não vai, não vai aguentar não Já era Já era Você tem que ver se eu peguei o drop da espada dele, mano Se eu peguei a espada dele Não, não consegui pegar a espada dele, mano Caraca, Quinza Deixa eu ver o Oden Pô, eu tô bem aqui, velho Já tô com a minha filha despertada, pelo menos Eu tenho o Jimbom aqui, velho Cara, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Vou ver se eu consigo melhorar a minha maestria Matei, ele dropou, ele dropou o laço Ele dropou o laço Dropou o laço? Testa aí pra ver como é o meu laço Dropou, dropou o laço Ele dropou a espada dele também Dropou? Vinte e dois de dano Não dá dano quanto meu laço Tá trinta e um, mano Porque eu tô com o bagulho É, sim Peraí, deixa eu tirar aqui minha bandeira dos ouro, né Vou colocar o laço do Oden Colocou aí o laço? Calma Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir as Lucky, mano Faz muito tempo que eu abro o Lucky Nossa, eu nem, acho que nem peguei o Lucky Eu só abri no meu primeiro episódio, cara Então, pode ser Nossa, mais de regeneração Mano, é regeneração três, papai Mano, veio o Cap na segunda Mano, eu sou muito sortudo Um Lucky Block Sou muito sortudo, né? Cara, eu vou fazer um teste aqui Senão vale a pena mais usar bagulho a espada do Oden Do que meu bagulho do... Do... Do raizinho? Sim Deve Qual dá mais dano? Porque é pouca diferença de dano É pouca diferença de dano Qual a diferença? É 22 a espada do Oden E 26 o meu raio Ah, tá vendo? A espada da... Cadê? 22 Sei lá, mano Mas deve dar um dano legal Ah, sei lá, mano Eu vou usar a espada do Oden mesmo Vou usar a espada do Oden? Demorou? Mano, eu acho que a gente tá bem Mesmo sem o Pablo O Pablo abandonou a gente Agora é só ele e você Mas eu acho que a gente tá bem, mano Não tamo mal, não Tamo mal, não, filho Só que o Pablo vai fazer muita diferença Com o Dragon Pra caramba, velho Ah, mas não tem problema Já que eu tô com a goma despertada, tá ligado? Eu só não posso ter o Nika, mano Mas eu já despertei aqui a... A Baldi, velho Então tá bem tranquilo, velho Tá bem mesmo? Uhum Cara, eu... Peguei mais cap, mano Eu tô com muita cap Mano, eu tô com muita cap, velho Sério? Moleque, eu tô com muita cap Sim, eu tenho muita sorte pra abrir o Lucky Block, mano Bota sorte nessa Ok Não Tá maluco? Da hora, né? Aham, forte Esparaduca, né? Demais, demais Esparaduca do Doden Mano, mas tá quase gastando Eu vou ter que reparar de algum jeito É só você guardar e usar de novo Tipo, ela se guarda Guarda Assim, ó Ó, impressa Shift e olha pra cima Aguardei Agora você pega na mão de novo Nossa, verdade Nossa, Crazy Manjou demais, velho É o Mr. Adon, né, mano? Manjou demais agora O Mr. Adon on fire, filho Demais Mano, eu vou usar... Mano, eu vou usar meu haki No momento avançado Que eu vou dar mais dano, filho Eu também Eu acho que... Ah, sim O meu também é avançado Eu também vou usar o meu avançado Ah, a gente podia ver como é que tá O nível de força da rapaziada, né? Então Dá pra ver, sim Dá pra ver E... Ah, vamos... Ó, hoje vamos usar só apenas... É... Três... É... Três cap Só três? É, vamos guardar o resto pra final Já é Nossa, eu deixei meu haki imbuído aqui Do rei imbuído aqui Moscano E eu vou ter mais Lucky Block Pra abrir também, tá ligado? Então... É, então Eu nem vou abrir as minhas Vou deixar pro final mesmo Nossa, Crazy Agora que eu tenho... Eu tenho onze baú de... De esmeralda aqui que eu tinha guardado Tá Bom, vamos... Vou abrir aqui agora Tá, tá, tá Três aí, ó É... Baú quanto tem Na real não tem Ó, vou abrir Até vi uma Dragon Atrás da Dragon Você viu Dragon É de gemma Mero Yomi Mano, Yuki Tem uma verdinha que eu nem sei o que é Ah, essa verdinha eu vi, velho É das molas E aí... Outra goma Outra goma? Bom, guarda a goma Guarda a goma Guarda Guarda a goma Essas são umas pregas que ele taca fogo nessa bosta aí de frutas Já era fioce Mas bom, vamos esperar aqui Vamos ver se a gente encontra alguma coisinha pra lotar com a rapaziada Vai, 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 mata, 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 mata Eita, coxa, deixei Olha a gomação, olha a gomação Toma Usar goma, filho Toma Olha isso Mano, é muito OP, mano E ela pega de muito longe, mano Ela pega de muito longe Ela é muito AP, mano Nossa Arrumando nada sem Goku, mano Com nós Meu Deus do céu Arrumando nada Arrumando nada Peidão Pega aí, vou pegar Valeu, mano Mano, esquema vai ser a gente matar o Lost, mano O Lost matou Os caras tá arregaçando aí, filho Já arrumando o Lost Os caras tão arregaçando, mano Mano, eu duvido você ir lá e matar eles, mano Eu vou matar a Enix Por quê? Nem ataque do Nika Vou usar só a culpa da Nika Porque primeiro A Nika não dá muito dano de poder A minha Nika não dá muito dano de poder Ó, ó, ó Os caras tá aqui Os caras tá aqui Cadê, cadê, cadê Chega batendo não Chega batendo não Vamos, vamos, vamos Vamos conversar com a gente É, vamos ver o que esses maninhos querem, mano Vamos aí, vamos aí É, mano A gente fala muito Que eu sei que você vai querer tentar propor O quê? Não, pô, mano Só quer conversar uma vez Vocês que estavam conversando Batalha de Nika Você leu minha mente? É, óbvio Ele não quer ver uma batalha de Nika Até, até eu que sou o mirante Quer ver uma batalha de Nika Ah, não Eu não vou mostrar o que que eu tenho Foi mal Não, coisa Não vale a pena Não vale a pena Relaxa Ih, esse Nika aí fraco A gente, você faz Ah, pra quê? Não, não E aí, Né? Você falou que não ia atacar Você falou que não ia atacar Respeita meu Nika, irmão Respeita meu Nika Nika aí, parça Acho que é o único que tem esse haki imbuídozinho aí, bobão Não, mas eu acho que eu sou o único que te mata com um tapa usando ele Hum, tá bom, calma aí Quer experimentar? Eu posso também dar um tapa? Você quer experimentar? Você não morreu, pode dar um tapa É, cara, é verdade Peraí, perdi uma haki, mano Você quer, calma aí Você quer experimentar um tapa seu num tapa meu? Mano, não tô falando nada Se você quiser É, se desenrola E aí, Cris Bate no peito, bate no peito Toma um tapa dele A gente, a gente Quer tomar um tapa, um tapa E aí, Cris Bate no peito Um tapa meu num tapa seu E eu acerto primeiro? Já é, pô Mano, é o Nika, véi Ah, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Meu Deus E aí, mas era com haki, mano? É óbvio Você acha que eu não ia usar meu poder? Como, né? Ué, você achou Você achou Que eu não ia usar meu poder mesmo? É sério? Pô, tô com o mago despertado E os cacete Comandante de frota Você pensou que eu ia ficar só olhando? Pronto, chega Você não falou aqui que era conversa, mano? Eu vou poder bater no tapa agora Mas não, não Ele, mano Você que falou pra ele bater no peito e fazer Não, calma aí Eu vou lá chamar meu parceiro Eu vou chamar meu parceiro Calma, calma, chama Tá, vai Chama ele lá Chama ele lá Daqui uns minutos das voltas Que ele vai ter que fazer uns corre É, nosso time tá pronto aqui, mano É que eu não quero mostrar meu poder também, tá bom? Então tá de boa Mostra aí seu poder Não tô afim, mano Não, então não mostra Relaxa Ele não quer ver a merda do poder desse cara, não, mano Merda eu não diria Pra quem tava abaixo de mim Mas enfim, vamos lutar Mano Não, deixa os caras lutando Mano Você quer que eu adivinhe qual é o seu poder? Eu sou da Maria Eu sou o Superto Eficiente Você despertou a goma, é isso Quem disse que eu despertei a goma, mano? Ah, eu tenho certeza Eu te conheço Você despertou a goma Você quer apostar quanto? Ah, sim Mano, eu quero Quanto eu quero apostar? Mano, eu aposto as três maçãs do cap Que eu peguei do teu amigo aqui Nas suas maçãs do cap Vai lá Que você tá com a goma Eu tenho certeza que você tá com a goma Ah, sim Tá, então eu não vou apostar não Tá bom É muito óbvio 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 Ele sempre usa goma, velho Todo guerra ele usa goma Claro, porque É muito, muito óbvio Quantos guerras eu perdi de goma? Todos Nenhum gay Os dois jopis que teve eu levei de goma É que eu não levou o que? Mano, tá, vai Vamos lá É o seguinte, galera É... Eu acho que todo mundo aqui tá curioso pra ver isso Pra ver qual dos nikka do que a gente tem aqui é o mais forte Porque pelo que eu percebi Cada time tá tendo nikka bem diferente A gente é acostumado a ver nikka da goma, certo? Mas atualmente a gente tá vendo ali um nikka da mera Atualmente não tá usando a goma Porque eu tô dando uma chance pra vocês Mano, vai pra bosta, né moral, velho Cala um pouco sua boca Tá, ó Então, ó A gente tem aí o nikka da mera Tá ligado? Que tá logo aqui na frente Além do nikka da mera Ô, deixa eu matar aquele shanks ali na moral, mano Queria pegar um Tadinho, mano A gente tem na merda do saco Deu revolucionário Opa E aí, e aí E aí E aí Calma aí, deixa eu matar esse sengoku que tá aqui, mano Porque eu odeio marinheiro, mano Ô, eu duvido de você matar Eu duvido de você matar Eu duvido de você matar, mano É que tá sem sengoku aqui Tô matando esse sengoku aqui porque eu odeio pirata Mata a carne aqui então, velho Cola aqui, mata a carne Não, vocês não querem fazer a luta do bagulho? Você quer fazer a luta do bagulho? Não, não, sim, claro Vamos lá Então, o que eu quero fazer é o seguinte, mano Depois eu mato a carne quando acabar a luta Eu queria fazer com vocês uma luta, tá ligado? Como, bom Como se fosse É a última batalha antes do fim Só que uma batalha Entre modos nikas Uhum Tá ligado? Entre o nikka Entre o nikka de cada time Entre o nikka dos revolucionários Entre o nikka dos almirantes Entre o nikka dos piratas Pra gente ver aqui entre nós Qual é o nikka mais forte? Quem sai vencendo de nikka? Quem é que sabe? Nikka mais forte não, né? Todos tem o mesmo nível praticamente Vai ser quem souber usar melhor, tá ligado? Agora a questão é Quem sabe usar o nikka melhor, velho Dos três Quem sabe usar o nikka melhor Além de saber usar, tipo, as coisas melhores Detalhe Não vale a intervenção de ninguém Certo? Essa vai ser Essa vai ser uma luta praticamente Bom Apostando o item de cada um deles Quem matar pega Quem matar pega É, quem matar pega o item dos outros Uhum Eu já queria dar uma dica pra vocês Não esquece que o Kratos É a nikka dele da Mera, tá? Ele é o único login entre vocês três Ele é boa também Tá bom, mas e aí As lutas vão acontecer ou não, mano? Eu tô... Claro Ué, cara, você é muito chato, velho Calma aí Eu tô elétrico, mano Tô ansioso É uma batalha épica Vamos lá, hein? É uma batalha épica Vamos lá, então? Vocês estão prontos aí? Eu tô Já, já Cada um pelo seu time? Cada um com sua nikka? Fechou? Se eu fosse vocês Eu iria um pouco pro centro ali, mano Tipo aqui embaixo Olha só onde eu tô Não acho melhor? A gente fechar É, porque aí todo mundo consegue assistir, né? É, porque aí todo mundo começa a assistir Vocês vão ficar cada um voando No canto Ó, não valem interferências, mano Uhum Isso aqui é literal Vai servir literalmente pra gente ver cónica mais forte, mano Beleza Vamos lá, vai Um Dois Cadê o terceiro? O outro tá lá atrás, mano Olha o medroso que tá lá atrás Cadê o Cris? Tá lá atrás Vai Um Dois Tem que ser, né? Vai Um, dois, três E valendo, vai Tá falando demais, já moro? Meu Deus Losh, só abrir Os dois usam tudo, já Ué, usa o Ué, usa o Lighting Só usa o Lighting Vai lá, Losh E aí, mas não podia inter... Ô, e aí, né? E a diquinha aí? Ué Nossa, só falando Só falando um pouco de fazer, né? Não pode Pô, você tem que entender Que o meu Que o coitado do meu Níquel é o mais Nossa É o mais perdidinho O poder da Mera É É É, o Níquel da Mera é bem chatinho Foca no Marinha, ô, Carlos Oi? Foca no Marinha Beleza O Cris É, Cris, já sabe o que fazer também Né, no Marinha Com certeza, mano É, vocês vão focar os dois no marinheiro, mano? Óbvio que não Nossa Eu sou o primeiro Muito obrigado, Cris Esse é teu time? Esse é teu time? Caraca Pensava... Ó, cara, você morreu pra mim Um tapa, mano Você não tem que falar nada Mano, você tá de raquinha imbuído Já comecei, moro? Você também Você matou o cara de raquinha imbuído também E você é tão burro Que você tá lutando contra uma loguia Sem estar com raquinha ativa, velho Ele tá dando uma chance Ele quer dar uma chance Ele quer dar uma chance Alguém avisa pra esse otário aí E aí, Cris, ativa o raquinha Você tá um burro Você nem tá vendo aí, meu irmão Alguém Alguém avisa pra esse otário aí Que ele tem que ter raquinha ativo Sem ser imbuído, velho Não é pouco mais que é ativo, mano Você tá um burro Você tá nem vendo barulho, velho Você tá com o imbuído ativo, mano Você tá só com o imbuído ativo, mano É um burro, eu tô com o retomamento, cara Você não tá vendo, meu irmão? Não, bubinho Só se você ativou agora, velho Não, cara Você ficou a batalha inteira Com ele ativado, mano Boa Aí, moleque Treinei bem, Crisão, hein O que você falou? Obrigado, mano Vamos aí, Crisão Bora, já provou Vamos embora Vamos embora, vamos embora, Cris Com isso aí a gente já percebeu Que o Nika da Fênix É mais forte, né, velho Dentre os três Nikas Ah, sim Ele é o único que tem cura Vamos aí, vamos aí, Cris Vamos embora aí Deixa esse cara aí falando Deixa esse cara falando Falou, falou, galera Não, galera, nós somos piratas Você tem a cura do caramba, cara Eu tenho que fazer algumas coisas Espera, hein, mano Você é que sou um burro e não usa itens Ah, e outra coisa Eu serei o rei dos piratas Vamos, Crisão Meu Deus Tá louca, mano Eu sou o rei Pode falar, pode ser o seu rei de pirata Deixa eu falar Esse cara aqui do rei Eu ia ganhar Crisão, você me humilhou Crisão, você me humilhou Eu vou me empurrar Vai, vai, vamos É isso, é isso, mano Pô, agora você me empurra, mano Graças a Deus E aí, Crisão Mano Arrebenta aí, fala Tamo junto, Crisão Mano, você é o mais brabo da... Mano Eu sou um brabo, eu sou um brabo demais Eu sou um brabo demais, mano Você é um brabo É o seguinte Posso falar a real? Provavelmente A gente não vai estar com mais revolucionário Então do nosso lado Porque... É, vai se pôr, cara Ele só querendo matar a gente Você ouviu Quanto ano que eu se fosse o rei dos piratas Eu vi, eu vi, eu vi A gente jogou na cara dele, mano Relaxa Você viu como é que o dele ficou sem reação? Ah, mano É muito bom, velho Eu fiquei inacreditável Ele tomou um hit, mano Não é assim que fazer alguma coisa pra matar ele, velho Mano, sabe por que ele matou um hit? Hum? Por causa do raquinho imbuído, cara Ele tava de raquinho imbuído Raquinho avançado e aí outra Se tirar o raquinho imbuído dele Ele morre Demorou então, Cris Vamos lá, em busca do meu raquinho imbuído? Bora, bora Mano, eu tenho raquinho imbuído Eu preciso pegar o meu Eu não tenho, mano Eu tenho dois Ah, GG, mano Eu tenho três, na verdade O meu E mais dois que eu ganhei dos moleque ali GG Então vamos aí, Cris Se preparar pra cá Bora, bora Bora, Cris Porque afinal a gente tá muito Bom dia, pirata E aí? Bom dia, bom dia, bom dia Seguinte, vamos conversar Fala Eu quero uma aliança Eu também quero Mas você não vai me trair? Cara Não é possível Ele não tem muito o Paulo entrei, Cris Ele é revolucionário Cara, ele odeia Maria tanto quanto a gente Não, você não mandou uma pergunta dessa Não, não tem sentido nós votar entre si Tendo o adversário do marinheiro Obrigado Você finalmente usou essa cabeça, né? Não é possível você falar que a gente vai te trair Seria que ele te trair As coisas que a gente odeia Traição É... Governo Mundial E Marinha Então E aí o cara é marinheiro E eu tenho certeza Posso mandar real Eu tenho certeza que ele teve a cara de pau De oferecer paz com vocês também Não Não, não, não Incrivelmente não Ah, então eles são bem otários Do que eu pensava Mas é porque ele sabe que eu não sei o que ele Ah Ele não vai perder tempo com isso Mas Eu quero aliança com uma condicionzinha Qual? Vocês vão atacar primeiro Nós atacar primeiro? É Porque o Cris é o único que tem chance de matar Você tem cura, cara Você tem cura, cara Isso é muito teu apelão Eu acho Tenho, tenho Vamos fazer assim, então Mano, é que se eu ruxar junto com o Krinzo Pode ser... Não, assim Como eu líder dos revolucionários E o Cris é o meu braço direito Eu não ligaria de eu ruxar junto com vocês dois E o Cris ficar lá atrás Você acha que é bom? Porque eu quero isso Porque eu morrer O posto de líder dos revolucionários é pro Kratos Certo E eu confirmo ele como líder Uhum E eu sei que ele é revolucionário Mas como eu só aceito isso com essa condição Porque assim Eu quero que pelo menos O Kratos compre o papai com o revolucionário Tá bom? Não tem problema Não tem problema Não tem problema Também Uma dica pra você, cara De verdade, mano Uma dica Tanto pra você, tanto pro Kahn Eu... Em nenhum momento naquela partida eu usei cura Porque o laço do Odem é mais... Regeneração 3 Então vale muito a pena usar o laço do Odem Do que a bendita cura da minha Fênix Que é a Regeneração 2 Isso é uma bosta Beleza, vou atrasar E outro O laço é burro É tão fácil derrotar um... Não, tá bom Mas o Odem não sabe usar a força É muito fácil derrotar o Odem Mas o... Eu ainda tava pensando em ele virar o Nika Se ele virar o Nika É verdade, tem S também Se ele virar o Nika Ele vai ser muito mais forte Se ele virar o Nika Eu acho que só com o Kriz Lutando, tá ligado? E outro O Kriz também Porque o Kriz A gente pode falar O Kriz também tá de... De gear fora avançado Eu tenho praticamente a força do Nika Caraca Literalmente, cara Sim Tem um ataque dele Que pega de... A Ringe é muito longe E dá muito... Essa região toda que nós estamos aqui E literalmente A gente tá aqui falando Ele não tá aqui Aquele ataque do Ine Da Mago Da Mago Vai ser um problema Pra mim não Isso aqui é a força do Nika Eu... Pra mim não Porque a Gomo Bom, nessa Adam Ela é a fruta mais desistente O Goro Goro Deus do Rai É o Nika É, praticamente sim Cara, a real Estamos bem Estamos bem A real O Hakkibu Ele não dá muito dano A condição que eu quero é isso Vocês deixando Não... Atacando o Ine primeiro Pra mim, tudo bem Não atacando o Ine primeiro Não, atacando o Ine primeiro Atacando, atacando Eu topo, eu topo total Tá bom Eu ruxo Total Vocês ruxam Eu vou ruxar com vocês Mas o Kratos tá ficando Tá bom Fechou Até a Marinha ser derrotado O Kratos tá ficando Tá bom Fechou A não ser que só sobe o Krinzo A não ser que só sobe o Krinzo Aí ele vai Tá Aí ele vai Só vou depois que o Prazee e o Kahn morrer É Tá bom Fechou, mano Pra mim tudo bem É só isso, mano Então, bom É isso, então Até amanhã Tchau 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 Tchau